Recentemente no Minecraft Utopia, muitas coisas diferentes aconteceram, como eu conseguir cachorros, vender carros, falsificar um ovo do dragão, abrir lojas, e eu acho que isso é só o começo, sério, tá acontecendo muita coisa. E com tudo isso rolando, eu comecei a pensar a seguinte coisa, sempre que tá tudo muito bom, algo ruim acontece. E pra me preparar pra isso, eu decidi dominar esse servidor de Minecraft. Se basicamente eu for capaz de controlar tudo e todos, eu posso garantir que nada vai dar errado. Agora, se isso deu certo ou não, é outros 500, se você quer saber, vê o vídeo até o final e deixa o gostei. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de Minecraft Utopia. E como eu falei no último vídeo, a webcam vai voltar e eu cortei o cabelo. E a prova é essa. Oi, tudo bom? É, eu cortei o cabelo. O The Left falou que não parece que eu cortei, mas eu cortei, eu juro. De qualquer forma, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Utopia. Tô muito feliz de estar de volta com a minha cara pra vocês. E hoje vai ser uma coisa muito da hora, porque basicamente hoje eu vou iniciar o meu mais novo, grande plano aqui no Utopia. É, Carlin, vem pra cá, Carlin. O Carlin tava na ponte ali. Carlin abandonou todo mundo, simplesmente. Por que não tá ligado? Outro dia, o Biel simplesmente veio na minha casa, me oferecendo pra abrir uma Lucky Block. E quando eu abri, veio esses cachorros aqui. Aí eu coloquei o nome de todos os participantes, como Biel, Apu, Carlin, House, Pedrux e o The Left. De qualquer forma, hoje eu quero iniciar um grande plano. Eu tava pensando aqui, mano, e querendo ou não, eu sou uma das pessoas que tem mais dinheiro aqui na cidade do Utopia. Eu tenho 803, é bastante dinheiro. Fora que eu tenho penhorado aqui comigo. Um coração do Pedrux, que vale cinquentão. E esse outro item aqui, que eu não lembro quanto vale, eu acho que vale cinquentão também, vale cem, não lembro. E também eu tenho esse cachecol que o Apu me vendeu, mas que na realidade era do Carlin. Então, ó, os caras tá, os caras tá deixando os móveis da casa deles comigo como garantir de pagamento que tá sem dinheiro. Fora também, que se a gente vir aqui na cidade, como vocês podem ver, eu também tô trabalhando pra cidade. Eu tô fazendo todas as suas aqui, tô dando uma reformada bem legal. E eu vou ganhar um dinheiro por isso quando terminar tudo, lá do gerente do banco. Aliás, essa loja mudou um pouco, né? Tá mais bonita. O que aconteceu aqui? Não foi obra de vocês, né? Definitivamente não. E olha, tem trabalhador aqui. Ah, Beto. Oi? Ei, sou eu que tô vendo a semelhança? Você é parente do Luiz? Responda sim ou não? Bom, mas dá pra ver que essa daqui é a loja do Biel que foi reformada. Muito legal, né? Ficou bem legal, gostei. E bom, como eu tava comentando, eu tenho um grande interesse em meio que dar uma dominada na cidade. É o seguinte, eu tava pensando. Eu sou sócio da loja do Apu. Eu faço muitas coisas com o House. Eu tenho muito dinheiro, as pessoas tão me devendo dinheiro. E eu sou a pessoa que tem mais lojas, querendo ou não. Querendo ou não, eu tenho uma loja informal de veículos, no qual eu vendo da minha própria garagem vários carros diferentes. Tenho essa loja aqui de duplicar minérios, que por sinal, a Ana trabalha com a gente. A Ana é muito legal. Também tem esse portal do Nether aqui, que as pessoas pagam pra usar. Que por sinal, a gente lucrou um cobre. Eu acho que alguém usou. Na realidade, literalmente todo mundo da cidade já comprou o passe vitalício da nossa loja. Menos o Apu. Ele comprou o passe de uso único. Eu tava vendo aqui, o total que a gente já lucrou com esse portal aqui foi 170 moedas. Ou 171. Bom, de qualquer forma, tanto faz. Porque a gente gastou aqui 150, que foi 100 pra ter o direito de usar a loja. E 50 que a gente pagou de multa pra ele, porque essa loja era ilegal. Bom, mas lucramos 20, eu acho. E com isso, já se totalizaram 3 lojas que são minhas. Sem falar também, que como eu falei antes, eu sou parceiro da loja do Apu. Tudo que ele lucrar naquela loja, ele me dá 10%. Eu também vim do Gasolina, mas eu não sei se isso conta ou não. De qualquer forma, eu tô ligado que a bruxa quer sair da cidade. Por causa que ela falou isso aqui, ó. Preciso ir embora logo. Espero vender tudo antes. Então, teoricamente, por mais que ninguém compre nada, os preços daqui vão cair. Mas com os preços caindo, eu fico com medo do pessoal vir e comprar as coisas que eu quero. Eu quero muito esse cachecol aqui. Eu quero muito esse chapéu de palha. Eu vou comprar ele já. Eu comprei. Eu sei que ele é muito caro e que talvez ele não seria um dos melhores itens. Mas é igual esse chapéuzinho de palha, a coisa mais bonita do mundo. E eu gosto muito de One Piece também, né? Então, eu quero ficar com ele, independente do valor. Pra mim, foi uma compra bem feita. Querendo ou não, eu trabalho muito pra conseguir vários dinheiros. Então, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. É poder gastar algumas coisas. E a minha lista de negócios nem acabou. Porque eu também tô trabalhando pro gerente do banco fazendo as suas. E eu tô fazendo ruas de algumas casas. Como, por exemplo, a do Pedro. Que não é à toa que ele penhorou esses itens dele comigo. Foi pra pagar eu fazer a rua dele. Também tem o Biel. Também tem o House, que quer. Se eu não me engano, o Delete também tá interessado. E você pode estar estranhando o porquê eu falar desse negócio de dominar a cidade. Mas, isso tem uma boa explicação. Nossa, parece um fazendeiro. Agora, com chapéu de palha. Aquele bolsinho ali embaixo, né? Mas, de qualquer forma, a nossa explicação é mais complexa do que parece. Não é não, Ana? Eu gosto mais dessa roupa do que ela usa de noite. Eu acho mais fofa. De qualquer forma, a nossa loja tem um ferro de pagamento. Significa que o Apu usou a nossa loja. Ele colocou um pack e 37 ferro pra duplicar. Vamos aproveitar que tá de noite. E vamos trabalhar nisso agora. Porque eu já posso entregar pro Apu. Eu entregar dele logo de manhã. Oi, pessoal. Eu acho que seria uma boa investir logo numa casa também. Eu preciso de uma casa nova. Bom, vamos esquentar esse ferro do Apu. Vamos dormir e vamos sair pra entregar eles. Beleza, estamos aqui na cidade de Utopia, né? E já que esquentamos os minérios do Apu, deu bastante ferro. Vou vir aqui no Jairminho e testar o novo estabelecimento dele. Vou comprar uma caixa de papelão e um presente. Meu plano é o seguinte. Vamos pra loja de minérios fazer isso? Vou colocar um baú. Todos os minérios do Apu. Vamos dividir bonitinho. Assim. Colocar na caixa de papelão. E agora vou entregar pra Ana pra ela colocar no saco de presente. Aê, valeu, Ana. Deixa eu ver como ficou isso aqui, por sinal. Muito obrigada pela preferência. Volte sempre. Ana, loja de minérios duas vezes. Pô, ficou show, Ana. Agora não é só me quitar o correio rapidão. Vou parar aqui na rua mesmo. E mando pro Apu. E agora a gente precisa aproveitar que o Pedrux está na cidade. E vamos falar com ele, porque faz parte do não plano. Querendo ou não, eu preciso fazer grande laço com todo mundo. Vocês vão entender melhor. Tá bom, e muito provavelmente o Pedrux deve estar na loja dele. Então, vamos lá. Uh, ele está ali nas Pé de Rock. Fala, loja indestrutível. Suave? Fala, e aí? Você está me zoando, né, cara? Vai ver, vai acontecer uma hora com você isso aí, hein? Ô, que é isso, cara? Ô, por sinal, terminei as ruas na sua casa. Você viu? Eu vi, ficou muito maneiro. Mas aí, você está fazendo aqui na loja? Ô, então, eu vim te oferecer oportunidades de melhorias. Ah, eu vi que você botou umas câmeras, por sinal, né? É, pois é, né? Não pode confiar. Cara, a única melhoria que eu quero é tirar essas Bedrock aqui, mano. Eu já falei com o gerente do banco, ele falou que não pode fazer muito a respeito. Hum, não, 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 eu tenho uma oferta melhor pra você. Ó, pensa comigo. Você comprou de mim várias máquinas agrícolas pra você poder facilitar o seu trabalho de fazer pão, correto? Pra fazer seus lanches. Sim, sim, eu lembro. Tá, e quantos trigos você gasta pra fazer um pão? Aí, o normal de trigo, né? Três trigos, um pão. E se eu te oferecesse uma proposta na qual eu ofereço pra você um estoque infinito de ovos, e com esses ovos você consegue transformar um trigo em um pão. Basicamente, deixando muito mais barato o custo pra você criar os seus lanches. Pera, então eu triplico minha quantidade de pão só adicionando ovo? Exatamente, e eu tenho um estoque infinito de ovo. Tá, mas quanto você vai me cobrar por isso, então? É mais barato do que você imagina. Que tal assim, ó, ovo infinito pra vida toda por 10% dos lucros. Tá, 10% dos meus lucros inteiros aqui com a loja, pra me triplicar a minha quantidade. Cara, a cada 100 moedas que você conseguir, você tem que me dar só 10, cara. Tá bem baratinho, mano. Você vai ganhar um ingrediente que vai te ajudar um montão? Tá, eu acho que até que vale, porque eu tô tendo realmente dificuldade de pegar o pão mesmo. Cara, posso ficar tranquilo que vai valer a pena. Vou até comprar aqui, ó, um hamburgão aqui, ó, pra selar o negócio. Aí, boa. Eu já vou pegar dinheiro aqui, porque eu não sei se o maníaco da Bedrock vai voltar aqui. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Agora você já me deve, então, meia moeda. Se mais alguém comprar, você me deve uma. Não, nada a ver, isso aqui, todo esse estoque inteiro aqui é oficina, sua parceria. Tá bom, tá bom, mas o negócio vai estar valendo a partir do momento que eu saí pela essa porta, então, tá bom? Tá bom, beleza. Tá bom, tchau e boa sorte aí com os, não sei o que é isso. Tá, se você ver também alguém falando sobre esse negócio da Bedrock, me avisa, tá? Beleza, beleza, mano, tamo junto. Ainda bem que falamos com o Pedrux, porque eu tava cheio de fome, já tinha acabado nessa torradinha, como vocês viram, né? E temos uma nova parceria. Como eu tava explicando, o meu plano pra dominar a cidade, por assim dizer, não é um plano necessariamente pra eu me tornar dono da cidade, mas é um plano pra eu estar numa área segura sempre e sempre ter tudo ao meu acesso. Querendo ou não, como eu mostrei no começo do dia, eu tenho acesso a várias lojas, várias pessoas, dinheiro, e eu preciso ter mais confiança de todos. Eu não sei se em algum momento vai ter como se eleger ou algo do tipo, mas eu quero cuidar da cidade, porque, querendo ou não, vocês sabem o que aconteceu da última vez que outra pessoa cuidou da cidade e não fui eu. Mas esse negócio de ter eleição ou algo do tipo é um plano pro futuro. Vamos ver se a gente vai conseguir desenrolar isso. Por agora, um passo de cada vez. Por sinal, eu tava pensando aqui, e eu tenho esse ovo do dragão falso, pra quem não tá ligado, eu fiz um ovo do dragão falso. E ele engana bastante. O Delete tem uma fábrica da NASA. Será que ele compra isso? Querendo ou não, pode fazer laços com o Delete e também de ganhar um din-din, né? Ou melhor, eu voltar pro Delete de presente em troca da confiança dele. Não, mas é uma ideia boa, é uma ideia boa. Vamos lá falar com o Delete, vai. E, bom, gente, vamos pra casa do Delete. E, como vocês podem ver, ele abriu o caminho daqui, né? Ele não levou multa, por sinal, mas isso é bom, né? Eu tenho que oferecer pra ele pra fazer uma... O quê? Caraca! A NASA cresceu! Caraca, que da hora, mano! Mano, a base do Deletinho tá ficando muito doida, mano. Você tem que passar lá no canal dele pra ver como que tá ficando, mano. Meu Deus do céu! Bom, só que, ó, vamos falar pra ele botar uma bandeira do Brasil aqui, né? Que é Brasil, né, gente? Vamos lá protestar também. Vamos chegar ali na cadeira. Ô, Delete! Ô! Opa! O que aconteceu? Eu comi fermento, LG. Peraí, rapidinho, fica aí. Tá. Calma aí, não vem aqui não, que tô trocando de roupa. Opa, e aí, LG? Beleza? Bom, bom! Gostou do... Você sabe de onde que é, né? Ah, você comprou da loja lá, né, velho? Do Artifacts. Não, não precisa falar que é do One Piece lá, você nem... Nem pra saber do que seu amigo gosta. Como é que eu comprei da loja? Mano, eu já falei pra você que eu não assisto anime, velho. O único anime que eu já assisti na minha vida foi Chaves. Então, é, seguinte, mano. É, primeiramente, mano, parabéns pelo upgrade, mano. Ficou muito da hora, cara. Você viu, LG? Agora temos a base da NASA de verdade que não é Minecraft, velho. É a réplica. Não, ficou bem da hora mesmo. Só tem que encher aqui, né? Tá meio vazio. É, então, aqui eu pretendo construir uns foguetes, colocar uma galera trabalhando, sabe? Então, ainda tem muita coisa pra acontecer aqui, LG. Porque essa fábrica da NASA ficando bem maior, o carrinho vai ser mais utilizado, né? Eu acho legal. É, é, vou colocar a galera aqui andando e tal. Dá uma volta aí. Ó, você indo aí atrás, ó. Mano, o legal desse carro é que ele não faz barulho, né? Quase. É, parece que carro elétrico, né? Eu acho que ele é elétrico, ele é elétrico. Nossa, ele ia andar bem aqui, né? Não, agora com esse tamanho de fábrica, a gente vai ter que usar mesmo. Mas, Adelete, eu não vim aqui pra falar com você sobre essas coisas, não, cara. O que foi, LG? Você não tem dinheiro não, vai. Não, 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 não. Tá tranquilo. Eu tô ligado que você tem as coisas aqui da NASA, você tá fazendo esse experimento, acredito eu, que espacial, já que você tá mexendo com a NASA. Eu tenho uma coisa que pode te interessar. O que foi? Eu vou colocar no chão aqui, Drash. Que isso? É um ovo. Como que você conseguiu isso, LG? Cara, como eu consegui, eu acho que não é uma boa falar, mas... LG, o portal é bloqueado, como que você foi pra lá? Não, não, eu não fui pro The End, mas eu tenho esse ovo aqui, eu tô disposto a dar aí pra você. Segui voa esse ovo, né? Não, não, não. Não, off-lídeo aqui, off-lídeo. Legítimo. Hum, é legítimo mesmo? Não, cara, não tem nada aqui, ó, de boa, sou ovo aqui, normal. Não tenho conquista do The End, nem nada, cara. Hoje é mais, você quer me vender? Não, eu já falei pra você que não tenho dinheiro. Não, cara, é o seguinte, mano. Eu tô pensando aqui, você percebeu que eu tô trabalhando bastante na cidade lá, né? Aham, sim. Eu não sei como que vai funcionar as coisas, mas se em algum momento no futuro existir a possibilidade de ter uma eleição pra vereador, pra qualquer coisa assim do tipo, eu vou querer participar, porque eu real tô gostando muito de trabalhar na cidade. E vamos combinar aqui da última vez que outra pessoa cuidou da cidade, né? Dark Link, né, etc. Eu tô dando esse ovo aí pra você fazer pesquisas em troca de você tá comigo, tá no meu apoio, caso eu necessitar, sabe? Ah, Gê, mano, pode contar comigo então, véi. Se você tá falando de algum tipo de voto, essas coisas, véi. Mas daí eu vou ganhar esse ovo de graça. Ele já é seu de qualquer jeito. Eu quero deixar claro que eu não tô querendo, tipo, comprar seu voto. Eu só quero, tipo, que se rolar alguma coisa e você não tiver em quem votar, tipo, lembra que eu tô trabalhando pela cidade, tá ligado? Não, sim, você tá fazendo umas estradas aí, eu tô vendo você fazendo bastante coisa pra cidade, eu acho que se tiver algum tipo de eleição mesmo, pode contar comigo, véi. Não, então fechou, cara. Enfim, se dê alguma coisa em suas pesquisas com esse ovo, me conta, porque pra ser sincero, ele é meio estranho, né? Como que você conseguiu esse ovo? Até agora eu não entendo. Como você conseguiu sentar no The End? Tá, faz o seguinte, faz suas pesquisas, descobre o que tiver que descobrir. Depois que você descobrir alguma coisa ou não, eu te conto tudo, tá bom, Deletinho? Eu tenho uma coisa pra fazer, eu tenho que fazer rua, tá bom? Tá, beleza, LG, vou tentar descobrir o que é isso aqui. Ah, é nóis, tchau. Falou. Tá bom, nosso comércio com o Deletinho foi um sucesso, aliás, duas coisas. Queria pedir pra vocês fazerem fanart minha com chapéu de palha e também pra deixar o negócio no vídeo, esqueci de pedir, mas eu tô com muito interesse em postar vídeo todo dia e fazer dois vídeos por dia de utopia e só gostei de vocês que vai determinar isso, tá bom? Enfim, a próxima coisa que a gente tem que fazer é ir falar com o Luiz, o gerente do banco da cidade. Eu quero falar duas coisas com ele. Primeiro, eu quero ver sobre o meu pagamento, porque, querendo ou não, eu já fiz um montão de rua e ele não falou nada sobre pagamento. Mano, no dia de receber multa, eu recebi na mesma hora a multa. Agora, de me pagar, ele não mandou um oi. Isso que antes, mano, as multas apareciam na porta de casa, agora tem correio bonitinho. Então, pra cobrar é dois palitos, pra pagar não, né? Outra prova também, né, que ele não tá bom nos pagamentos, é simplesmente os dois bonitos aqui, ó, que estão parados aqui até agora porque não receberam pagamento. Ontem, quando eu tava andando pela cidade, eu vi essa nova construção aqui, tá começando alguma obra. Só que, tipo, a obra tá parada e os trabalhadores estão lá. Então, cara, realmente alguma coisa tá rolando. De qualquer forma, vamos falar com ele, porque eu quero meu dinheiro. Bom, tamo chegando aqui no banco, então vamos falar com o Luiz. Opa, Luiz, bom? Opa, meu querido, tudo certo? Tudo certo, Luiz. Seguinte, cara, queria conversar com você da seguinte coisa. Como você viu aí pela cidade toda, as suas tão andando muito, todo mundo tá amando, tá ficando demais na cidade, deu uma reformada na praça e várias outras coisas. Tá ficando tudo muito bem legal e eu queria tirar uma dúvida. Você já tem alguma ideia de como que vai ser o pagamento, quanto que vai ser ou quando que vai ser? Estou adorando as obras. Sobre o pagamento, podemos falar amanhã? Claro, claro, podemos sim, sem problemas. Por sinal, eu não sei quem que é o prefeito ou quem que cuida da cidade. Eu sei que você é dono de muitas coisas e você tem um certo poder por aqui. Você sabe alguma coisa sobre futuras eleições ou algo do tipo? Estou meio ocupado, podemos falar amanhã? Tá bom, sem problemas. Então, até amanhã. Amanhã a gente conversa. Puxa, que estranho, né? É como, parece que ele não queria falar comigo. Será que ele vai me dar calote? A gente vai deixar uma coisa bem clara aqui, ó. Eu tô trabalhando aqui na cidade porque eu gosto, mas se ele me dá calote, eu corvo esse banco pra mim e eu vi o prefeito à força aqui. O caos vai rolar solto. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que o nosso plano está sendo um sucesso. Estamos firmando laço com cada vez mais pessoas, estamos ganhando poder, dinheiro, confiança e a cidade está ficando como eu sempre sonhei, arrumada, linda e feliz. A parte boa é que já está ficando de noite, então a única coisa que nos resta é dormir e amanhã falar com o gerente.